Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês a minha receita de macarrão com calabresa e queijo fica bem gostoso, bem soltinho, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações fazer essa receita, me marcar lá no meu Instagram, arroba ruti receita pra mim repostar gente, não esquece de comentar, de compartilhar essa receita com os amigos de vocês e dar o like, tá bom? Então é só vir comigo pra minha receita Gente, eu vou usar 200 gramas de macarrão e vou cozinhar ele com um pouquinho de sal, não vou colocar o azeite, que o azeite evita o óleo de entrar o sal na massa, tá? Aí vou dar uma mexidinha aqui até o macarrão conseguir ficar mergulhado na água Vocês podem dar uma ajudinha assim com a mão, ó Aí, agora eu vou ficar mexendo de vez em quando, sabe? Pra massa não ficar grudada uma na outra Enquanto isso, eu vou preparar os temperos dele, tá? Gente, eu vou usar um fio de óleo ou pode ser azeite E vou colocar meia calabresa picadinha com mais ou menos umas 30 gramas de bacon E agora eu vou deixar dar uma fritadinha nela E já volto Pronto, gente, ó Dei uma fritadinha, né? Agora eu vou acrescentar um pouco de cebola picada Dois dentes de alho Um pedacinho de pimentão Uma colher de chá de colorau Vou deixar dar mais uma refogada Depois que vocês verem assim que deu uma boa fritadinha, sabe? Nos temperos Aí é só acrescentar o macarrão Eu vou colocar também um pouquinho de coentro, sabe? Que tanto dá um sabor Como uma cor bonita Dá pra realçar, né? E agora é só misturar tudo Aí depois que vocês misturarem tudo Experimente o ponto do sal Que eu coloquei o sal Que eu coloquei o sal na água, né? Que tem o sal da linguiça e do bacon Pra mim tá faltando sal Então eu vou colocar um pouco Gente, é só isso mesmo, tá? Fica bem gostoso Vocês podem fazer Eu tenho certeza que todos vão amar Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Ativa aí o sininho Pra vocês receberem a nossa receita, né? E curtam, gente E compartilhem Pra gente chegar a mil inscritos Tá bom? E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa receita Beijos E até a próxima E até a próxima